Eu, um velhinho, caminhava Enquanto eu reparava, como o velhinho seguia Se curava em sua mão, e uma vinha de um pau E uma voz que assim dizia Se curava em sua mão, e uma beirinha de um pau E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi a mocidade Quando a velhinho se apresse E aqui está o que acontece A quem chega a minha idade Quando a velhinho se apresse E aqui está o que acontece A quem chega a minha idade Coitado de quem é pobre E pede à porta de nobre E uma fatia de pão Mal para o podinte, repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-o como um cão Mal para o podinte, repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-o como um cão E diz então Eu, velhinho Com voz cheia de carinho Nunca maltratos ninguém Minha vida Cruelidade E de hoje para amanhã Serás velhinho também Minha vida Cruelidade E de hoje para amanhã Serás velhinho também Minha vida Som treinagem Com voz cheia de carinho Para amanhã Terá o dia Con advertです Minha vida Minha vida Efel